Mota Multimarcas está aqui na Bíblia Machado 809, onde você vai encontrar os melhores carros com muita qualidade, com muita procedência. E claro, aqui embaixo na sua tela sempre fica o número do WhatsApp e o QR Code, que é onde você vai fazer contato agora para já pedir para separar seu carro, certo? Vou começar mostrando aqui, gente, um carro sensacional, tenho certeza que é sonho de todo mundo. É seu também, não é? Esse é o Honda Civic EXS 1.8, automático, flex, bancos em couro, teto solar, máquina para você. Agora, presta atenção que a gente vai te mostrar aqui um Onix, gente, um carro muito sensacional, carro 2018, é o Onix LTZ 1.4, completinho. Ele tem garantia, tá? De caixa e motor por dois anos. Agora, se você preferir, do ladinho, eu tenho aqui para você um Cruze, carro 2012. É o Cruze, você pode levar ele T 1.8 2012, completinho. E aqui do ladinho dele, eu tenho o Peugeot 307 2.0, carro completo, gente. Ele tem bancos em couro, teto solar, é o Peugeot Presence. Então, não perde tempo. Quer fazer um bom negócio? Vem aqui para a Mota Multimarcas. Detalhe, você vem aqui na Mota Multimarcas, vai comprar seu carro, vai aproveitar várias facilidades para você e já sai com o carro aqui protegido da Tiradentes Proteção Veicular. É muita vantagem, não é? Então, vem para cá, Bilho Machado 809. É Mota Multimarcas. Mota Multimarca. Obrigado.